O digão som é sinistro, nem tento atravessar É o digão com o helde, a carretinha treme em terra Treme em terra, treme em terra É o digão com o helde, a carretinha treme em terra Concorrente sempre cai, cê tá ligado O digão som é a melhor de varra e sai Melhor do Rio de Janeiro, é a melhor do Brasil Que só tem famante, zeros e corneta, agradece dois mil Não se assuste, molecada, isso não é o fim do mundo É a carretinha treme em terra, o nome já fala tudo Cê tá usado a inteligência, nós fizemos a união Fechando com o helde parceiro e com o amigo digão O digão som é tudo junto, e os clientes gostam da peça Um exemplo do império, a carretinha treme em terra Sou Tchuk 22, com o DJ Alessandro DJ Alessandro, nessa produzina e detonamos Fechamos com profissionais, e quem tem projeto bom de varra E sai pro mundo inteiro, é a união com a digão só Tenta, tenta não bobão, tenta, tenta não É a carretinha treme em terra, te deixa de cara no chão O digão foi quem falou, e o Helder confirmou Nosso bonde é o mais sinistro, a carretinha dominou É a carretinha treme em terra, só se ferra em quem doela Aqui o bagulho é doido, nosso bonde no amarelo Então duela essas comédia, eu quero ver a disposição A carretinha treme em terra, é o terror dos um Tu tá maluco? Respeita o menino DJ Alessandro Nessa, o melhor do som automotivo Quem tá vagabundo? A carretinha treme em terra, é o terror dos alemães Com, 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 com Corrente sempre cai, cê tá ligado, a diga um som É a melhor de varra e sai Melhor do Rio de Janeiro, é a melhor do Brasil Que só tem famante, zeros e corneta, agradece dois mil Não se assuste, moleque, isso não é o fim do mundo É a carretinha treme em terra, o nome já fala tudo Se é pra usar a inteligência, nós fizemos a união Fechando com o Helder parceiro e com o amigo Digão, quer digão, som é tudo junto E os clientes gostam da beça Um exemplo do império é a carretinha treme em terra Sou Tchuk 22 com o DJ Alessandro DJ Alessandro Nessa, produzindo e detonamos Fechamos com profissionais E quem tem projeto bom de varre Sai pro mundo inteiro, é a união Quase digam só Tenta, tenta não, bobão Tenta, tenta não As carretinhas treme em terra, põe terror nos alemães Tenta, tenta não Tenta, tenta não É a carretinha treme em terra, te deixa de cara no chão O Digão foi quem falou E o Helder confirmou Nosso bonde é o mais sinistro A carretinha dominou É a carretinha treme em terra, só se ferra quem doela Aqui o bagulho é doido, nosso bonde no amarelo Então doela, seus comédia, eu quero ver a disposição A carretinha treme em terra, é o terror dos alemães Tu tá maluco? Respeita o menino! DJ Alessandro Nessa, o melhor do som automotivo Eita vagabundo! A carretinha treme em terra, é o terror dos alemães